Pastor Maurinho, o senhor sabe o que é anonimato e o senhor sabe também o que é sucesso. O senhor pode, pelo seu jeito modesto de ser, dizer que não, mas quem te acompanha... Eu já preguei até algumas mensagens suas, acompanhando, né? O senhor sabe, então, o que é anonimato e o senhor sabe também o que é o sucesso no ministério. Qual é o mais difícil? O anonimato, pelo anseio de querer o reconhecimento ou o sucesso com as propostas que vêm e são oferecidas para você? Ah, os dois têm seus problemas e as suas dificuldades. Tanto o anonimato, que faz a pessoa, às vezes, até desacreditar da sua chamada quando não vê uma valorização. Tem seus problemas também, no anonimato, e já dissemos isso aqui, falta de reconhecimento e tal. E no sucesso também tem seus problemas, quando a pessoa não sabe reconhecer que o que ele tem não é por ele. Uma certa feita, Deus disse a Moisés, vá ao Egito libertar o meu povo. Moisés vira para Deus e diz, quem sou eu para ir lá libertar o seu povo? Deus responde a Moisés, quem é você, Moisés? Não é você, sou eu. Então, Moisés está preocupado e diz a Deus, quem sou eu? Aí Deus fala, Moisés, quem é você? Não é você, sou eu. Então, quando a pessoa tem isso em mente, quando ele está sendo honrado, Deus está o abençoando, convidado e tal, isso é muito bom. Pessoas que Deus honra, eu acho isso muito interessante. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para abençoar esse Brasil. Eu tenho muitos amigos, cantores, pregadores, homens de Deus, simples, que estão viajando esse Brasil, o mundo, entendendo que tudo é de Deus. Quem fez foi Deus, quem faz é Deus. Se a pessoa tiver isso em mente, eu tenho certeza que ele terá uma estrada longa aí, trabalhando, fazendo obras de Deus, entender. Se está num bom momento, é Deus quem colocou. E tem o outro, porém, também não é eterno. Um bom momento ministerial não é para sempre. Não é eterno. A pessoa tem que entender que tudo passa. E por que passa? Não porque a pessoa perde a validade. É porque, nesse momento, cada hora surge uma novidade. Cada hora surge um camarada aí, um cantor, um pregador. Cada hora surge alguém. E, infelizmente, o povo hoje está sendo um povo que gosta de novidade. Entendeu? Tem gente aí que eu nunca ouvi falar, irmão. O cara está estourado. Está estourado. Está estourado. É verdade. O cara tem um milhão de seguidores. O cara tem. Esse dia eu fui ver um menino, que eu digo com muito respeito, nunca ouvi falar nele. Fiz um vídeo comemorando 100 mil inscritos no Instagram. Aí já está com 142 mil. Eu nunca ouvi falar. Aí eu fui ouvir e falei, rapaz, que talento. O menino tem uma palavra muito boa, o homem de Deus. Eu não conhecia. Então, nesse momento da rede social, não tem muito disso. O cara vai surgindo gente. Sim, sim. Aí, meu irmão. Quem está na estrada tem que ficar devagarzinho para...